Fala galera azul, aqui o Aristizaba, ó, quinta-feira esperamos você lá no Mineirão, vamos acompanhar o Cruzeiro, nos momentos difíceis em que a gente conheça o verdadeiro torcedor, tá? Vamos lá, torcedor cruzeirense, esperamos você lá, quinta-feira, vamos lutar o Mineirão, abraços para todos! Oi pessoal, essa é uma mensagem para a torcida do Cruzeiro, eu sei que o time está passando por um momento difícil, a instituição está passando por um momento difícil, mas queria chamar vocês para o jogo desta quinta-feira, chamar vocês, alentar, acompanhar o time, eu sei que para os jogadores é muito importante que vocês estejam lá. Eu sei que vocês estão, porque eu estou acompanhando os jogos e a cada jogo vocês estão lutando o Mineirão, mas tem que continuar, né? Olhar para trás não serve de nada, agora é olhar para frente, tomara que o jogo de quinta-feira eu vou estar torcendo aqui. É muito fácil falar de fora, mas nesse momento eu tenho que torcer, né? Então, vamos lá galera, vamos lutar esse Mineirão, acompanhar o time, saber que o Cruzeiro precisa sair dessa situação e vai sair, eu tenho certeza que vai sair, tomara. Mando um grande abraço para vocês e eu tenho as melhores lembranças, estamos juntos! Alô, Nação Azul, passando aqui para mostrar um pouco aqui da minha zelica de oito anos de Cruzeiro, alguns troféus aqui com o melhor jogador em campo, umas medalhas aqui de Copa do Brasil, Supercopa, Copa Libertadores da América, Copa Mágica, Copa Ouro. E deixar um recado que, enquanto a gente tiver chance matematicamente, o torcedor cruzeirense tem que estar apoiando a equipe até o último minuto, até o último jogo, enquanto houver chance. Vamos todos, quinta-feira, lotar o Mineirão para esse jogo importante. São quatro jogos, onde o Cruzeiro precisa vencer pelo menos três jogos. Conto com o apoio de todos vocês, cruzeirenses. Um abraço! O que está falando é Roberto Gaúcho, craque das decisões, convoco todos vocês para esse jogo de quinta-feira, para apoiarem toda a delegação do Cruzeiro, a diretoria, os atletas. Agora é hora de nós empurrar, incentivar esses jogadores. Restam quatro jogos para não ficar manchada essa história tão linda, dessa camisa tão pesada que é a camisa do Cruzeiro Cabuloso. Então eu conto com todos vocês na quinta-feira à noite no Mineirão. Vamos lotar, vamos empurrar para cima do CSA e conquistar essa vitória aí para nos dar um alento, um atento para a gente nos próximos três jogos fazer mais quatro pontos. E se Deus quiser permanecer na Série A do Brasileiro, que é isso que a nação merece e que o Clube Cruzeiro merece também. Valeu? Tamo junto! Abraço! Fala, galera azul! Passando aqui para, nesse momento delicadíssimo do Cruzeiro, delicadíssimo do campeonato, fazer um pedido mais que especial para vocês. Quinta-feira no Mineirão, o Mineirão que viu tantas vezes o Cruzeiro decidir, que viu tantas vezes o Cruzeiro campeão, que viu tantas vezes muita festa, mais uma vez é uma decisão. Infelizmente, de um modo contrário, mas não deixa de ser uma decisão. E a sua participação é mais que vital. Essa torcida que sempre empurrou, que sempre incentivou, que sempre fez a festa, tem que estar lá, tem que estar empurrando, tem que estar incentivando durante os 90 minutos para que o Cruzeiro tenha essa força extra e supere as dificuldades de todas que surgirem enquanto o CSA e possa fazer esses três pontos que, nesse momento, são vitais. Vamos lá, galera! Vamos lotar o Mineirão, empurrar o time do Abel, empurrar esses jogadores, esquecer esse momento delicado e dar essa força extra para que, mais uma vez, nosso Cruzeiro possa ter três pontos que, nesse momento, estão valendo o título. Abraço a todos, muita sorte e espero, mais uma vez, que o Mineirão esteja um mar azul e o Cruzeiro possa vencer. Grande abraço aí a todos! Fala, Nação Azul Celeste! Quem está falando aqui é Marcelo Ramos. Eu estou gravando esse vídeo aqui para, nesse momento tão difícil e tão delicado do nosso Cruzeiro, pedir o apoio de vocês. Eu sei que é uma situação muito complicada, adversa, que a gente praticamente nunca passou por isso, mas é o momento da gente estar fechado, todo mundo unido aí, apoiando os jogadores acima de tudo. Esse é um grupo vencedor, mostrou isso, conquistando duas Copas do Brasil. Nesse momento é de apoio, é de incentivar, principalmente agora, nesse jogo contra o CSA. lotar, lotar o Mineirão realmente como se fosse uma decisão. Como falei, eu sei que é difícil, mas os jogadores precisam de vocês, entendeu? Então a gente está aqui também dando esse apoio e torcendo bastante para a gente sair dessa situação, terminar o ano aí de 2019 na primeira divisão e no ano que vem a gente retornar aí com as conquistas. Valeu? Estou aqui para pedir esse apoio a vocês de coração. Incentive, incentive até o final, porque o apoio de vocês é fundamental para os jogadores dentro do campo da vida e conseguir tirar o Cruzeiro dessa situação. Valeu? Fiquem com Deus. Um beijo azul aí do Flecha Azul. Tamo junto. Abraço! Alô, Nação Azul. Passando aqui para mostrar um pouco aqui da minha zelica de oito anos de Cruzeiro. Alguns troféus aqui como melhor jogador em campo. Algumas medalhas aqui de Copa do Brasil, Supercopa, Copa Libertadores da América, Copa Mágica, Copa Ouro. E deixar um recado que enquanto a gente tiver chance matematicamente, o torcedor cruzeirense tem que estar apoiando a equipe até o último minuto, até o último jogo, enquanto houver chance. Vamos todos, quinta-feira, lotar o Mineirão para esse jogo importante. São quatro jogos onde o Cruzeiro precisa vencer pelo menos três jogos. Conto com o apoio de todos vocês, cruzeirenses. Um abraço! Bom dia, Nação Azul. Aqui quem fala é Paulinho Maquilá. Estou passando aqui para convocar você e todos os teus amigos, todos que amam o Cruzeiro, que passam por esse momento difícil. Eu tenho certeza que juntos nós podemos ajudar o Cruzeiro a sair dessa, sem olharmos para as circunstâncias, sem olharmos para quem está certo, para quem está errado, mas olhando para a nossa história. Olhando para dentro da nossa história, onde está o nosso maior tesouro e você, torcedor, é o maior patrimônio. Então, junto com você, eu tenho certeza que todos os grandes jogadores que passaram pela história do Cruzeiro, que criaram páginas heróicas e imortais, estamos de braços dados, para que a gente possa, num só pensamento, num só coração, levar o nosso Cruzeiro querido nos nossos braços, nessas últimas rodadas e que ele consiga grandes vitórias. Mas ele precisa demais da nossa força. Então, conto com você e o maior de Minas continuará sendo o Cruzeiro. Um grande abraço a todos e estamos juntos nessa corrente. Pessoal, quem está falando é o Palinha. Hoje eu ouvi várias manifestações dos meus companheiros, que jogamos juntos aí no Cruzeiro, pedindo apoio da torcida. A torcida do Cruzeiro sempre prestigiou. Nós entramos em situações difíceis também, principalmente na Libertadores, onde nós somos campeões, resolvendo nossos problemas dentro de campo e jogando. E não falando da forma que esse grupo agora atual está falando. Falam muito, jogam pouco e tem que ter um pouco mais de respeito pela camisa do Cruzeiro. Essa situação que o Cruzeiro vive hoje é culpa somente dos jogadores. Então, vocês dentro de campo têm que dar um jeito de sair dessa situação e só vai sair jogando futebol. E não falando da forma que estão falando e buscando culpado em outros lugares. Culpado são vocês, jogadores. A torcida do Cruzeiro vai prestigiar, com certeza, e vocês têm que resolver isso aí, ok? Um abraço a todos vocês e que possam fazer com que o Cruzeiro saia dessa situação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Aí, galera, aqui é o Elivelton, junto com a Lavínia. Estamos fazendo esse vídeo aqui para convocar toda a nação celeste para quinta-feira, para esse grande jogo, essa grande decisão. Como nós cantamos aqui, o Cruzeiro é gigante, é o maior de Minas Gerais e não merece estar passando por essa situação. Vamos encher o estádio, lotar o Mineirão, passar aquela força positiva para todos os jogadores, porque o Cruzeiro é de histórias, de conquistas, de títulos importantes e não merece estar passando por isso. Força aí, galera. Vamos lá. Em Nação Azul, nós sempre acreditamos em vocês. Alô, torcedor cruzeirense, eu sou Raul Plasman. Eu venho aqui para pedir a presença de todos vocês, dos torcedores cruzeirenses, nessa quinta-feira no Mineirão. Temos um encontro muito importante, um dos mais importantes de toda a vida do nosso clube, contra o CSA. E você deve estar pensando, poxa, está de brincadeira? Não estou, não. Esse resultado pode definir a trajetória do Cruzeiro e nós queremos que ele permaneça na Série A do futebol brasileiro. Então, você, torcedor, tem que marcar presença para ajudá-los, ajudar os jogadores a fazer um grande jogo. Vamos jogar junto. Não existe grande jogo sem a presença do torcedor. Estádio vazio não vale nada. É preciso que você esteja lá para que a gente continue na Série A do Campeonato Brasileiro. É nesta quinta-feira, hein? 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E aí, torcedor cruzeirenses, aqui quem está falando é o Joãozinho. Nós contamos com todos vocês nesses últimos quatro jogos aí na reta final aí do Campeonato Nacional. Nós esperamos que todos apoiem, que todos gostam do estado e contribuem com toda a torcida possível para fazer com que nós saímos dessa situação. Eu tenho certeza que nós vamos sair e vamos dar a volta possível. Um grande abraço e tudo bom. Nação Azul, essa camisa ela tem respeito, essa camisa ela é vencedora, essa camisa ela é campeã. Não podemos cair, não devemos cair. Essa é a nossa obrigação. Hoje, como ex-atleta e um grande torcedor, funcionário do clube, venho a pedir que devemos lutar, unir forças, jogar futebol e vencer. Nesses quatro jogos precisamos somar pontos e temos obrigação de fazer isso. Vocês não estão aí por acaso, vocês são grandes jogadores, porque até então não eram contestáveis e eu tenho certeza que não serão. Vamos em frente, essa camisa precisa de vocês, essa camisa precisa de resultado, essa camisa não pode cair. Essa camisa precisa de resultado.